Largo da vida, take one. Pra no altar descansar e pã. Ó voz, hominis, minado. No canto e nos meus olhos, entenderé, ó. Quanto os engano, entenderé. Se eu isolo no meu rosto, mimetismo, amor. Entenderé, ó. Triste Bahia, triste. Pitada de olhar a rua Sena pro pecado. Se o freio não perdoar, já fui a pé. Se o freio não perdoar, já fui a pé. Se o freio não perdoar, já fui a pé. Foguetes a tocar o coração de um bebedor. Sua alegria tílica sempre próxima do amor. E nos comemoravam a mordida da maçã, em todo o corpo tem maçãs. E cruz, carne, alma, sob tenda. Das tentações à tentação, em todas as fendas. Paraná, Paraná, Paraná e Paraná. Paranauí, Paraná Mulatas desenhadas, pretos sempre sem minús Brancas assanhadas, loiras longas de andaluz Favela animada, circunda iluminada, matriz A música é misturada, o lago da vida É ser feliz O rei da brincadeira, e José O rei da confusão, e João Um trabalhava na feira, e José Outro na construção, e João Maria, pé no mato é hora, Arriba saia, vamos-nos embora Maria, pé no mato é hora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí